Bom, gente, olha, não foram poucas coisas, porém, pra não ficar um vídeo muito grande, eu resolvi trazer três peças que eu garimpei por lá esses tempos, né, esses últimos tempos, mas tem outras coisas, eu acho que depois eu vou fazer um vídeo mais completo de todas as minhas bolsas de luxo que eu garimpei em brechós. Mas eu sei, gente, que essas bolsas são muito caras, né, eu tenho uma que eu tô namorando, que eu não tenho nem coragem de falar o preço dela no normal, e ela não é vendida em brechó de luxo também, porque as pessoas gostam tanto que estão segurando. Eu não vou comprar, lógico, no preço que ela tá sendo vendida, mas eu fico de olho nos brechós, porque pode ser que alguma louca, alguma pessoa louca resolva vender ela por um preço que eu consiga comprar. Então, eu tô muito, assim, ligada nesse ponto mesmo, eu gosto, tô gostando muito de ver, de conhecer a qualidade das bolsas, de ver como que é, né, que elas são, de ver por que que elas têm esse valor tão grande agregado. E aí, eu consegui umas lá, que não são de marcas muito famosas, uma é, as outras duas não, mas eu quis mostrar pra vocês assim mesmo. Então, chegaram aqui, ó, todas as três são pequenininhas, ó, três bolsinhas que eu comprei em brechós de luxo, e eu vim mostrar pra vocês hoje. A primeira delas, gente, que é a marca mais baratinha das três, é essa aqui, que é uma bolsinha da Mulberry. A Mulberry parece que é uma marca, eu não sei se é inglesa, mas ela faz muito sucesso entre, na Inglaterra, nessas lojinhas. E eu comprei essa belezinha aqui, ó, é uma bolsinha muito pequenininha, e ela tem, a abertura dela é junto com a corrente. É uma bolsa pequenininha, aqui dentro ela tem a marca da Mulberry, né, não sei nem como é que lê, que é essa arvorezinha. É uma bolsinha bem pequenininha, cabe pouquíssimas coisas, é uma bolsinha pra noite, mas tem uma ferragem muito legal. Não é uma bolsa cara, eu não sei, eu não vou saber dizer quanto que eu paguei nessa bolsinha, não. Não foi barato, né, não é aquelas bolsas de cem reais, mas também não é uma bolsa cara. E ela é couro, couro mesmo, com essa ferragem aqui da Mulberry, e com a corrente que parece sim. Eu acho que ela é uma bolsa bem antiga, porém, gente, tá com aspecto de novinha as ferragens, olha. Tá vendo? A corrente não tem nada de oxidado, perfeita, perfeita, perfeita. Então, essa foi a minha primeira bolsinha que eu garimpei no brechó. Eu não sei, eu não vou saber dizer pra vocês em qual brechó. Eu compro em muitos brechós de luxo, então, compro na etiqueta única, no troque, no fora do closet, no closet de luxo, no carry, closet carry, acho que é um nome assim. Eu compro em tantos, Pretty New, né, então eu tenho muitas bolsas de vários brechós, eu não vou saber falar pra vocês em qual delas que eu comprei esse. Ah, eu comprei na gringa também, uma bolsa que, inclusive, eu gravei um vídeo só dela, da Yves Saint Laurent, perfeita, que eu comprei na gringa. Mas essa foi uma das minhas aquisições lá, essa bolsinha da Mulberry. Bom, deixa eu colocar ela aqui dentro da Shebeg pra continuar as ferragens inteiras, né, porque aí quando eu for vender, ela não perde o valor. Bom, a próxima bolsinha, gente, é essa daqui que eu comprei, que é da Burberry. É aquela bem típica mesmo da Burberry, olha, é uma bolsinha baguete, ó. E ela tá em perfeito estado, gente, é couro, 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 couro mesmo. Ela tá aqui com um probleminha no fecho, o fecho dela na hora que a gente abre, se você for até muito no fundo, ela solta, ó. Mas eu acho que é de tanto abrir, mas é só você não abrir até no fundo. Tem até umas coisinhas aqui dentro, que eu fui com ela outro dia na rua comprar uns negócios. E aí, ó, muito perfeitinha. A bolsinha é toda em couro legítimo. A alcinha baguetinha também em couro legítimo. Ela tá muito perfeitinha. Tirando esse problema do fecho, o resto dela tá intacto, perfeitinho. E é nessa estampa que é bem famosa, né, da Burberry. Eu acho que essa daqui foi uma das que eu comprei na Pirineu, mas eu não tenho certeza. Porque é tanto para choque, eu me perco onde que foi que eu comprei em cada um. Mas eu achei ela perfeita, lindinha. Adorei a minha Malbury. E aqui tá a dash bag dela, ó, de um tecido gostoso também, parece um viludo. Bem gostosinho também o tecido. E essa última, gente, eu vou contar um caso pra vocês antes de mostrar. Bom, eu gosto muito das bolsas da Louis Vuitton. São as bolsas da minha marca favorita. Porém, são as bolsas que têm mais réplica, né? Então, é muito difícil você comprar num lugar que você não tenha a garantia de autenticidade do produto. Porém, nesse universo de bolsa, quanto mais você olha, mais você procura, mais você conhece, mais você quer conhecer. E eu sou muito assim, acho que eu já falei isso pra vocês em vários outros vídeos, sobre vários outros assuntos, né? Que quando eu cismo com uma coisa, eu quero ler, eu quero conhecer, eu quero saber. E esse é o universo que eu tô estudando ultimamente, eu tô querendo conhecer. E aí, coincidentemente, né? Eu trabalho, mexo vendo algumas coisinhas lá no Enjoei. E aí, coincidentemente, apareceu pra mim um dia desses... Tem um negócio na minha boca de batom. Uma carteira da Louis Vuitton, que eu olhei pra aquela carteira e falei, gente, tá muito assim... Tem cara de original essa carteira. Tem cara de original essa carteira. E aí, eu fui pesquisar, tanto na Louis Vuitton, quanto nesses brechás de luxo, se eu acharia alguma carteira parecida com essa que eu tinha visto lá no Enjoei. Só que ela tava dando uma diferença de quase 2 mil reais entre o Enjoei e a loja, que eu vi uma parecida. No entanto, eu peguei as duas fotos das duas carteiras e comparei detalhadamente as duas carteiras. Detalhado, 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 detalhado mesmo as duas carteiras. E aí, eu fui no Enjoei e comprei essa carteira. Pra ter certeza que ela era original, eu tinha mandado uma bolsa da Louis Vuitton pra um brechó, né, de luxo, pra poderes me oferecerem um valor nela, porque é uma bolsa muito grande que eu não tô querendo usar e não tô querendo revender. Aí, mandei junto essa carteira, como se eu quisesse revender a carteira. Eles me fizeram uma proposta de 2.500... Eu paguei nela, gente, 900 reais. Eu sei que é muito dinheiro, muito dinheiro, mas eu paguei 900 reais e me fizeram uma proposta de 2.500 nela. Isso, lógico que eu não vou vender, porque eu queria ela, mas é pra provar pra mim que realmente a carteira é original. Eu achei essa carteirinha. Lá no Enjoei, mas isso você tem que ter muito olho clínico, tá, gente? Pra você conseguir comprar uma carteira, uma bolsa Louis Vuitton original. Tendo certeza que ela é original, você tem que estudar pra caramba mesmo. Eu ainda comprei com medo de não ser. Mas o brechó, né, que ficou com a minha outra bolsa da Louis Vuitton, essa aqui eu falei que eu não queria vender, que o preço não tava me agradando. E eles me devolveram, mas é essa carteirinha aqui, ó, que é perfeita. E eu comprei ela por um preço muito, muito, muito bom. Eu acho que nem a moça que vendeu sabia que ela tinha certeza da originalidade dela. Mas, assim, eu comprei uma carteira da Louis Vuitton xicarésima, porém num preço super, super, super bom. Olha só. E eu comprei no Enjoei. Então, eu tenho certeza que quando eu for vender, eu vou ter um lucrozinho bom nela. Mas primeiro eu vou usar ela bastante, né? Ela é bem linda. É com monograma. Olha as ferragens, todas perfeitas. Ó, lateral. A parte de trás. E eu já estudei bastante coisa da Louis Vuitton, acaba que eu conheço um pouquinho da marca. Aqui dentro, ó, ela tem a marquinha da Louis Vuitton. Ela tem o código de identificação. Deixa eu achar aqui pra vocês, acho que tá dentro do Fechecler. Tem o códigozinho de autenticidade. Peraí, gente. É até difícil de achar. Tá aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, o códigozinho de autenticidade dela, ó. E aí, essa carteira realmente é uma carteira da Louis Vuitton, que eu comprei no Enjoei. É uma carteira originalíssima. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar por um preço tão bom. Se fosse os 2.500 que eles me ofereceram, com certeza eu não compraria, né? Porque eu já acho 900 muito caro. Se eu dividir 10 vezes 90 é muito caro. Mas, eu fiquei muito feliz de ter conseguido achar essa beldade lá no Enjoei. E ter certeza da originalidade dela. E ter aqui uma carteirinha da Louis Vuitton original no meu acervo de bolsas de luxo. Então, com essa belezura, eu termino o vídeo de hoje pra mostrar pra vocês, né? As três bolsinhas que eu adquiri em brechós nos últimos tempos. Eu digo a vocês o seguinte, gente. Chegou muita coisa nova por aqui. Eu achei muita coisa legal nesses últimos tempos, né? E me dei de aniversário, porque esse mês de julho é meu aniversário. Então, são coisas que eu gosto muito e eu acabo me dando de aniversário essas coisas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não é um vídeo pra todas as pessoas. Tem gente que não gosta. Mas eu respeito as pessoas. Eu acho que cada um gosta de uma coisa, né? Tem gente que investe em cavalos. Tem gente que investe em... Eu já fui da investidora de maquiagem. Tem gente que investe em coisas de casa. Tem gente que investe em imóvel. Cada um faz o que gosta, né? Eu não sou gananciosa pra ter as coisas. Eu tenho minha casa e minhas coisinhas. E tô muito satisfeita com elas. E agora eu tô gostando de investir nesse produto. E é isso que eu tenho feito ultimamente. Tô ficando muito feliz por isso. Pra mim isso basta. Ó, gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Tchau. Até o próximo. Tchau.